Sim, minha chegada foi em outubro através da contratação do próprio Sorriso que me trouxe e a partir daí a gente está trabalhando junto e com a chegada do professor Jorginho que tem dado esse up na equipe, agora vou estar sendo responsável por substituí-lo mas só ali na beira do campo, pois as ideias ainda são as mesmas dentro de jogo. O professor Jorginho desde quando se ausentou aqui do CT tem estado em constante comunicação com nós, os treinamentos são filmados, são enviados até ele ele tem acompanhado também algumas reuniões em vídeos com o próprio elenco algumas correções táticas e também individualmente ou seja, mesmo o corpo dele não estando aqui, ele está presente todos os dias e agora nessa partida que eu vou estar à frente não vai mudar muito até porque também o que foi implantado desde a sua chegada não vai ser diferente do que vamos fazer nesse jogo. Música 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 Música